Vou arrumar esse patrimônio que é o clube com essa peça real de baiana. Aqui agora todos vão respirar a liberdade. Imagina um patrimônio deles, olha que lindo, verde, o clube todinho. Cadê o associado? Tem que trazer o associado pro clube, botar o clube que era antigamente. O clube da família, o clube que tem realmente um verde. Respirar ar puro, esse é o objetivo dessa comissão que assumiu essa peça. Água e verde, o que nós temos mais bonito nesse clube.